Então o objetivo agora é a gente dar uma olhada no MongoDB, tá? Então o MongoDB, presta atenção, ele está sendo apresentado aqui porque ele vai servir principalmente como uma ferramenta para vocês usarem no trabalho, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, a gente vai estudar uma perspectiva mais ampla, que é a ideia de você ter bancos de dados de documentos combinados com a ideia de objetos, tá? E qual que é a ideia? O princípio básico é o seguinte, você começa com os bancos de dados de documentos, tá? Como a gente já viu aqui o XML, né? Então tem bancos de dados em XML, os XMLs eles têm uma estrutura hierárquica que a gente considera um documento, a gente geralmente chama de documento, por isso a gente diz que os bancos de dados de XMLs eles são bancos de documentos. Mas também tem uma outra família de bancos de dados de documentos, que são aqueles que usam JSON, que a gente vai ver hoje o que que é. Que é uma espécie de combinação com a lógica de objetos. E os dois que se destacam aí são o CautDB da Apache e o MongoDB, que a gente vai ver agora. Então pra entender onde se encaixa esse MongoDB, o que que ele é, onde é que ele tá, você tem que entender o modelo lógico por trás dele. Vocês lembram que a gente teve uma aula sobre o modelo lógico e eu falei pra vocês que depois que você sai do modelo conceitual, você pode ter várias maneiras de representar isso no banco de dados e isso a gente tá chamando de modelo lógico. E aí no modelo lógico a gente pode ter o relacional, que a gente já estudou aqui, que é baseado em tabelas, mas a gente pode ter, por exemplo, um modelo de rede, então a gente viu o banco de dados de gráficos como uma forma de se construir uma rede, apesar do banco de dados de rede original ser diferente disso, não era exatamente o banco de gráficos, mas o gráfico pode ser dito como um modelo lógico, onde você interconecta as coisas numa rede. Existe o banco de dados orientado a objetos, que a gente viu, assim, só conceitualmente a gente não viu na prática nenhuma, mas a gente viu o conceito que é a ideia de você guardar os objetos dentro do banco. E tem o modelo hierárquico, onde você vai colocando as coisas dentro de uma hierarquia. E, na verdade, de uma certa maneira, quando você lida com documentos e quando você lida, você tá trabalhando com uma série de hierarquia de coisas, certo? Então, por exemplo, um documento XML, ele é uma hierarquia, você tem uma hierarquia de coisas dentro de coisas, tá? E você pode construir vários documentos, várias coisas e colocar no seu banco de dados. No caso dos bancos JSON, que a gente vai ver agora, a gente também vai produzir uma hierarquia, do mesmo jeito que a gente fez o XML, só que a nossa hierarquia agora, ela vai ter a cara, o jeitão de objetos, ela vai ser inspirada nos objetos, tá? Pra entender a origem disso, você tem que entender que isso tudo começou com o JavaScript, né? Eu não vou entrar em detalhes do JavaScript, se alguém quiser saber sobre o JavaScript, tem aulas minhas no YouTube lá que eu mostro, ensino a programar em JavaScript, etc. Mas ele foi inventado por esse Brandon H, Brandon H, para o Netscape. E aí ele foi incorporado no Internet Explorer como JScript, é o nome, faltou um R, né? Internet Explorer, como JScript, né? E aí, como tinham divergências entre os padrões, há uma organização de padronização chamada ECMA, ela padronizou isso e criou o ECMA Script, tá? Que aí, então, passou a ser uma referência. O JavaScript, ele tinha sido originalmente criado para você fazer pequenos scripts no seu navegador. Só que depois, a demanda do mercado, as necessidades, fez com que ele criasse, virasse uma linguagem para você criar grandes aplicações. Hoje, vocês mudam rodilhas, coisas mais sofisticadas nisso. Por causa da... Por ser feito para rodar o navegador, ele tem algumas limitações de acesso à hardware, por questões de segurança, independência de plataforma. Apesar de que tem implementações hoje de JavaScript, que são feitas para criar aplicações completas, etc., mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui hoje. Mas a história do JSON surgiu porque dentro do JavaScript, existe uma notação para você representar objetos, tá? Então, eu não sei se vocês já viram isso, né? Essa notação, ela é extremamente simples. E isso é que inspirou a criação, o uso do JSON. Além de ser muito simples, ela é dissociada da necessidade de se criar classes. Então, você cria objetos livremente com a estrutura que você quiser, sem precisar previamente conceber uma classe, tá? Por exemplo, em JavaScript, se você botar a app de chaves, fecha a chave, você já está criando um objeto. É um objeto chamado vazio. Esses nomes que eu estou botando aqui em cima, eles são fictícios, porque na verdade não tem um nome, né? Ele vai ter um ID único lá, que é um número que o JavaScript gera, que identifica aquele objeto. Isso aqui é só para uma referência, tá? Mas você também pode chegar ali e colocar atributos e valores. Nome, as grumas, idade, em cima, tá? Lembrando que a aspa, ela é sempre opcional, mas eu sempre gosto de botar aspa, porque se tiver espaço, alguma de baixo, por exemplo, aí você precisa usar, senão o JavaScript vai expandir, certo? Então, para evitar qualquer problema, eu sempre ponho aspa, exceto dos números, geralmente não ponho, mas isso não faz diferença, tá? Porque aqui a gente não tem tipagem, certo? Você pode botar aspa no número, não bota, não faz. Tá certo? Então, aqui eu criei um objeto com esses dois atributos, tá? O bacana é que você pode ir alinhando objetos dentro de objetos dentro da própria mutação. Por exemplo, vamos imaginar que esse time aqui teve x vitórias. Ela teve vitória no ano de 61, 75 e 82. Então, eu posso definir isso aqui, que é um array, né? Um vetor dentro do objeto. Isso, na verdade, vai gerar um outro objeto, certo? Com valores indexados, como você está vendo aqui. Então, aí já é um objeto alinhado dentro de outro objeto, tá? Mas, no fundo, na memória vai ter esse ponteiro aqui. Mas, eu também posso criar um objeto estruturado todo dentro de outro. Então, eu posso colocar aqui atributo valor, aqui eu boto atributo, dois pontos, abro chaves e defino. Aqui eu já estou criando um outro objeto, tá vendo? Na hora que eu fiz a chave. Então, esse objeto está alinhado dentro desse. E aí, eu coloco os atributos de valores. Eu posso fazer isso em definir o tamanho. Então, na verdade, na memória eu vou ter um objeto apontando para um outro objeto aqui, não é? Através do atributo livre, certo? Bom, aqui tem umas coisas de JavaScript que eu vou pular. Aí surgiu o JSON. O que é o JSON? A ideia que o pessoal pensou é o seguinte. Tá, essa notação é muito boa, ela é simples e enxuta. Por que não usar lá para qualquer coisa? Não só para JavaScript, para outras linguagens. Aí surgiu a ideia de criar o JSON como esse padrão para fazer isso. Para você poder intercambiar objetos. Certo? Então, ele vai ser baseado na anotação JavaScript. Tá? Foi incorporado ao ICMScript em 2011. E hoje em dia, ele pode ser usado em diversas linguagens. Você consegue usar em Java, consegue usar em PHP. Você consegue usar em qualquer coisa, praticamente. Nesse site, eles catalogam as linguagens e tal. Geralmente, essas linguagens vão ter uma função Aqui tem um exemplo em JavaScript, como o string, o file e o parse. Que são funções. Uma pega a anotação de string do objeto e transforma em uma anotação de memória. Aqui, desculpa. Aqui ele pega um objeto JavaScript e transforma em uma string. Para gravar ou para transmitir na rede, por exemplo. E aqui é o contrário. Ele pega uma string e transforma em um objeto JavaScript. Então, geralmente, as linguagens de programação vão ter uma coisa equivalente. Tá certo? Para você fazer isso. Agora, entre pontos de dados, vamos beber. E aí, eles tiveram a seguinte ideia. Bom, como o JSON, ele é bem liberal. Ele não exige uma classe nem nada. A gente pode criar uma estrutura para guardar o objeto que também tem uma certa liberdade. Que a gente não precisa definir um esquema, nem uma classe, nem nada. A gente simplesmente vai guardando os objetos. Tá certo? Um pouco parecido com o que você faz, por exemplo, em bancos de dados e gráficos. Onde você vai construindo o seu gráfico, vai botando as suas propriedades. Você tem uma liberdade. Você não define um esquema. E eles tentaram fazer um negócio bastante leve. Muito próximo ao que o próprio JSON é. Tá? Tá. Então, o primeiro passo que vocês já fizeram foi... Então, vamos reproduzir aqui. Vocês baixaram o Mongo, né? E instalaram em alguma pasta. Certo? No meu caso, eu instalei nessa pasta BIM aqui. Cadê a pasta BIM? Ó. No C. BIM. MongoDB. Aí eu tenho uma pasta BIM aqui dentro. Então, aqui está o Mongo. Certo? Então, a segunda pasta que eu preciso é a pasta onde eu vou gravar meus dados. Tá? Então, eu tenho uma pasta aqui chamada DB. MongoDB. Tá? Eu vou só renomear essa aqui que eu estava usando. E eu vou criar uma pasta aqui nesse diretório. Uma pasta vazia. E nessa pasta vazia, a gente guarda, vai guardar o banco de dados. Então, ela inicialmente está vazia. Eu vou entrar nela. Não tem nada. E se vocês entrarem no Moodle, tá? Vocês vão ver lá um arquivo texto que tem esses comandos que a gente vai executar agora. Tá? Então, se vocês quiserem, vocês entram lá e vocês vão acompanhando os comandos que eu vou fazendo aqui na sala. É lá logo dentro do Moodle. Deixa eu ver se o meu Moodle está aberto aqui na página. Não, não está. Aqui, ó. Sequência de comandos em MongoDB. Estão vendo? Aí vocês abrirem aí e vocês vão ver essa sequência que eu vou fazer aqui agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é estartar o servidor e mandar ele criar um banco nessa pasta aqui. Tá? Que é uma coisa que vocês provavelmente já fizeram aí no de vocês. Então, eu vou abrir o terminal. Eu vou, na verdade, para a pasta onde eu coloquei o meu binário. Tá? Então, eu vou dar um CD aqui. É a forma mais prática, né? É eu ir para a pasta onde está o binário. Porque eu também poderia botar o caminho completo, blá, blá, blá. Mas eu vou para a pasta. E aí, nessa pasta, eu vou estartar esse comando aqui. Não é? Que vai, na verdade, montar o servidor e botar a base naquela pasta lá. Então, aqui ele está estartando o servidor do MongoDB. Agora, eu vou abrir uma outra janela que vai ser o meu client. Tá? Nessa nova janela, eu também vou colocar naquela pasta lá. Tá? Na pasta do binário. Certo? Eu também vou colocar nessa pasta onde eu coloquei o binário. E agora, eu vou só botar Mongo. Né? E aí, ele vai abrir para mim um client. Certo? Para eu poder digitar os comandos. Ok. Agora, a gente vai começar a brincar com o Mongo. Certo? O primeiro comando que a gente vai ver agora, é um... Ah, aqui é o Mongo para executar o cliente, né? O shell. O primeiro comando que a gente vai fazer é um comando de inserção. A gente vai inserir um registro na base. Certo? Então, como é que eu insiro um registro na base? Então, vocês colocam DB, né? Ponto. Aí, vocês vão dar um nome. Autores aí. Tentem imaginar, de uma forma simplificada, autores. Como se fosse uma tabela, ou como se fosse um... Né? Uma área onde você vai colocar objetos. O nome pode ser qualquer um. Você pode dar o nome que você quiser na hora. E aí, o MongoDB vai colocar as coisas naquela área ali que você definiu. Certo? E aí, eu dei um insert asdrubal. Que é... O... O meu objeto. Né? Então, se tá vendo que eu botei a chave, que é o meu objeto. É... O nome é asdrubalidade25. Tá certo. Então, eu vou pegar e copiar aqui. Né? Esse comando, tá? Aqui no meu terminal. Eu vou copiar. Colar aqui. Tá? E aí, quando eu der um enter, se vocês fizeram certinho, ele vai dizer que um registro foi inserido. Tá? Aí, a gente pode pegar o próximo. O próximo, eu tô criando um registro um pouco mais sofisticado. Eu tô criando um objeto com o objeto dentro. Certo? Então, nesse objeto, eu tô fazendo assim, ó. Eu tô pegando um autor Doriana. Certo? E colocando dentro dela um livro. Tá vendo? Tá vendo que tem um objeto Doriana e dentro do objeto Doriana tem um livro que Doriana escreveu. Tá? Tá. Então, isso é a forma de inserir os dados. Certo? Depois tem a... Como é que eu recupero os dados? Como é que eu faço a recuperação desses dados? Então, uma forma simples é eu dar um find. Quando eu dou um find, ele me retorna todos os registros daquela área lá de autores, por exemplo. Então, se eu colocar aqui, db.autores.find, certo? Ele vai me retornar todos os autores que eu acabei de criar. Notem que eu coloquei aí, ele criou automaticamente um ID. Tá vendo que ele criou um ID aqui? Que é esse número aí? Que é o ID único desse objeto dentro da base. Certo? Tá. Então, cada objeto vai ter esse ID único aí, tá? Pra poder você trabalhar com ele. Certo? Bom. E aí? Agora, o próximo passo é... É... Eu posso dar um find de um objeto específico. Certo? Pra dar um find de um objeto específico, que é essa segunda linha aí, eu posso colocar quaisquer atributos que eu queira, e ele vai pegar todos os objetos que tem match com aquele atributo. Certo? Então, por exemplo, é... Nessa linha aqui, eu dei esse find aqui, ó. Nome Doriana. Então, ele vai pegar quaisquer atributos, quaisquer objetos, cujo nome é Doriana. Ah, mas precisava ser o nome? Não. Pode ser qualquer atributo. Você podia colocar qualquer atributo, e ele vai retornar pra você os objetos com o atributo que você quiser. Tá certo? É... Além disso, Por exemplo, eu posso, inclusive, usar atributos dentro de um outro... De um objeto que está dentro do objeto principal. Por exemplo, dentro do objeto onde está Doriana, tem um livro que ela escreveu que tem um título. Então, eu posso fazer um caminho, assim, né? Livro.titulo. Certo? Então, esse terceiro comando, o que ele vai fazer? Ele vai retornar o objeto que tem dentro dele um livro, cujo título é esse. Tá? Então, eu vou fazendo um path. Aí, tá vendo? Então, ele vai retornar o mesmo objeto Doriana, tá? Porque dentro de Doriana tem um livro, aí eu botei ponto, porque quer dizer, o atributo dentro do livro, título, e esse é o título. Tá. Então, isso aqui é o que eu queria mostrar de find. O find faz isso. Ele permite que você vá recuperando os objetos baseados em atributos. Se tiver mais de um objeto que atende aquele atributo, ele retorna mais de um objeto. Tá? Aí, depois vem o update. O update é para atualizar. Certo? Se eu quiser, por exemplo, atualizar o ano em que o livro de Doriana foi escrito, eu posso fazer assim. Tá? Eu dou o update. Depois eu vou botar, que nem no find, um pedaço do objeto que ele vai fazer o match, que ele vai procurar. Então, ele vai pegar todos os objetos que combinam com esse padrão. E depois, embaixo, eu posso colocar um comando set, por exemplo, o atributo e o valor que eu quero. E aí, ele atualiza. Certo? Então, nesse caso aqui, se a gente rodar essa sentença, vocês vão ver que ele vai aqui ele vai produzir um objeto ele atualizou o objeto Doriana. Certo? Então, se a gente der dbautores .find vocês vão ver que agora a Doriana, se vocês olharem ali, o ano do livro passou a ser 2015. Ela atualizou o ano do livro para 2015. Certo? Bom. Mas eu posso também fazer uma substituição. Eu posso trocar um documento inteiro por outro documento. Certo? Aí, nesse caso, é um pouco diferente. Notem o que eu fiz. Eu vou colocar o update também. Aí, eu coloco o pattern do primeiro, match, e o documento que eu quero substituir. É o documento inteiro. Certo? Então, nesse caso, notem, e vocês têm que tomar cuidado, porque ele troca o documento todo e tira tudo que tinha antes. Eu estou substituindo o documento do Asdrubal. Note que, nesse caso, não tem mais a idade. E eu acrescentei um livro. Tá? Então, na hora que eu executar esse comando, tá? O que ele vai fazer? Ele vai primeiro procurar. O primeiro pedaço é o que ele vai fazer o match. Né? Então, ele vai procurar alguém cujo nome seja Asdrubal. Certo? Então, ele vai primeiro fazer o match, que é o primeiro pedaço. Aí, depois, ele vai chegar lá e vai substituir pelo segundo pedaço. Tá certo? Mas, ele vai substituir o documento inteiro. Vai apagar todo o documento e vai substituir pelo segundo. Então, se agora a gente der um find, vocês vão ver que o objeto Asdrubal foi completamente substituído pelo novo. Então, coisas que tinham no antigo, como a idade do Asdrubal, não tem mais nesse novo aí. Certo? Bom, e aí tem o remove. O que é o remove? O remove é uma forma de você excluir um documento. Tá? Você vai dar remove, aí você vai dar os dados do documento que você quer e ele remove aquele documento. Então, por exemplo, nesse comando aqui, ele vai remover Doriana. Certo? Então, você vem aqui, dá o remove. Aí, na hora que você fizer isso aqui, ele removeu Doriana. Tá? Então, agora a gente vai ter em dbautores.find, vocês vão ver que Doriana não está mais lá. E ele removeu. Beleza? Entenderam? Então, esse é um breve tutorial para vocês entenderem como é que se faz essa parte do do MongoDB. E agora, a gente vai...